Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes no dia de hoje. Não poderia deixar de parabenizar o projeto da Unespar. Senta que lá vem história. Nos encontramos muito durante as enchentes. Até faziam um revezamento. Até na ocasião estava como secretário de esportes do município de Neon da Vitória. E a gente, junto com a vara da família, estava procurando fornecer algum tipo de atividade para aquelas crianças que estavam passando por um momento tão difícil. Esquecer essas lembranças da enchente e deixar um ambiente mais divertido. Então a gente, através da Secretaria de Esportes, junto com a Secretaria da Cultura, junto com o projeto da Unespar, entre outros projetos, sempre procurando levar mais alegria nesse momento para a criançada. Presenciei o trabalho de vocês em loco. Só tenho a parabenizar vocês que fazem a diferença no nosso dia a dia. Também quero destacar aqui alguns projetos que estão acontecendo aí na nossa cidade. O SPUV, uma gurizada que está dando umas aulas de skate gratuitas ali na Praça do Expedicionário. Então fica aqui meus parabéns. Coloco à disposição para estar colaborando no que for preciso. As aulas são gratuitas e acontecem no sábado pela manhã. Então quem tiver interesse aí de levar o seu filho, a sua filha. Lembrando que o skate é um esporte olímpico. O pessoal às vezes tinha uma visão aí um pouco desgastada do skate. Mas enfim, é um esporte olímpico que a gente tem que incentivar essa galera, conto sempre com esse vereador. Também quero destacar os Jogos Escolares do Paraná, que vai estar acontecendo aqui no município do União da Vitória. Sexta-feira, a abertura dos Jogos. São mais de 2 mil atletas da rede estadual do ensino que vão estar aqui disputando as competições de futsal, vôlei, basquete, atletismo, tênis de mesa, xadrez. Então toda a região da Unsupar vai estar presente neste evento, que sexta-feira todos estão convidados para a abertura às 19h30 no ginásio de esportes. Isael Pastuche também gostaria de destacar a caminhada da Erva Mata, que aconteceu nesse final de semana. Foram quase 300 pessoas que participaram de um percurso que saía do Parque Histórico do Iguaçu, aqui de União da Vitória, e terminava lá em Porto Vitória. Muito legal o percurso, e de 13 quilômetros, bem bacana. E ficam meus parabéns também para os organizadores. Também agorizada do projeto Demolei, que plantaram 100 mudas de árvores ali na encosta do Rio Iguaçu, ali para dar uma fortalecida a essa encosta, que está sendo comprometida em diversos locais, até o pessoal ali da comunidade do bairro Navegantes. A gente conversou a respeito. A erosão ali por parte do Rio está comprometendo um pouco ali da Avenida Iguaçu. A gente está vendo aí, através do IAT, alguma coisa nesse sentido, para esse material que está sendo retirado ali dessa obra do morro. Quem sabe a gente está ali colocando, remanejando para aquele local, que em breve já vai estar chegando ali no salão da igreja. Então a gente tem que cuidar um pouco com isso. Mas a gente também tem que saber até onde a gente pode ir. Então, como é uma obra do governo do Estado, e ali também é um zoneamento que não dá para fazer esse tipo de aterro, a gente precisa dessa união junto ao órgão do Estado. Também gostaria de parabenizar a professora Marina, do Instituto Federal, que estava aí à frente do comando da greve. É uma questão que a gente tem que se analisar. Muitos defendem o governo federal que a gente tem hoje em dia, mas a gente também tem que rever quando as coisas não vão bem. Eu sou professor, eu entendo realmente o que vocês estão passando, mas o professor é um profissional que tem que ser muito mais valorizado aqui no nosso país. A gente vê em outros países o quanto o professor é valorizado, coisa que não acontece aqui hoje em dia. As narrativas sempre são contra, muitas vezes, os conservadores, os patriotas, mas a gente também tem que prestar um pouco de atenção nisso. Eu estou vendo que os nossos jovens estão tendo mais voz ativa, têm mais acesso à informação hoje em dia, e com certeza vão estar nessa luta, porque a gente não pode. 50 bi para emendas parlamentares, para fazer aqueles conchavos políticos da velha política, e nem 2,5 para a educação. Eu sei que muitos se identificam com o governo federal que a gente está passando, mas a gente tem que repensar a respeito de tudo isso. Hoje em dia a gente tem que colocar no poder, em breve a gente vai ter uma eleição a nível municipal também, a gente tem que colocar pessoas de caráter, acima de tudo, para gerir os nossos recursos do município. Não grupos políticos, que estão há muito tempo, às vezes, no poder, e sempre viram aquela roda viva. Então, às vezes, a gente tem que olhar para a pessoa em si, não, às vezes, o partido, ou outras coisas a mais. Eu penso isso. E vocês, como professor, eu também creio que vocês têm essa concepção. Fica aqui só eu me colocando à disposição de todos vocês, independente da bandeira que levantam, mas os professores devem ser muito mais valorizados. Não só no nosso país, no nosso município, no nosso estado, mas como no nosso país seria isso, presidente. Uma boa noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho